Muita gente perguntando sobre o Edu, que o Corinthians inclusive ontem no Pacaembu apresentou oficialmente lá para a torcida e tal, ele que já havia assinado o contrato na véspera. Onde é que você vai botar o Edu? Está perguntando aqui, o pessoal quer ver quem está perguntando aqui do Edu? A Savina lá de Teresina, perguntando sobre o planejamento do Corinthians, agora que chegou o Edu. O Bruno Nascimento pergunta se por acaso ele pode até atuar no lugar do Douglas, jogando um pouco mais à frente. Até ontem a gente falou aqui que nos sites lá do México, já havia notícia que o Douglas estava indo para a América do México, enfim. Então tem muita gente falando do Edu aqui, que você pretende, como é que ele vai se encaixar aí dentro do seu esquema, já que aquele meio campo aparentemente está tão bem certinho ali. Não sei ainda. Primeiro vamos colocar numa sala de avaliação, ver como está, como já fizemos ontem. E como ele precisa passar por um processo relativamente longo de readaptação, nós vamos ir acompanhando como esse processo vai acontecer. Paralelamente vamos ir colocando ele nos primeiros trabalhos táticos, ver realmente como é o jogador na prática. Você tem uma ideia. Mas hoje ele já não é o Edu que saiu do Corinthians e o Corinthians não é o Corinthians quando o Edu saiu. Então tive uma conversa com ele muito clara, onde gostei daquilo que ele me disse, que ele não vinha para o Corinthians para encerrar a carreira. Ele vinha para o Corinthians para continuar a carreira e lutar por conquistas, que é o que eu acho que o jogador tem que ter dentro dele, mesmo já estando com 30 anos aí, 31 como o Edu está. Então vamos lá.